E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui, mais uma vez, para resolvermos outra questão de direito eleitoral dentro do nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E o tema de hoje é muito bacana e muito relevante porque esse tema vai servir para eu trazer algumas considerações que vão efetivamente influenciar na sua aprovação ou não. Primeiramente, eu gostaria só de destacar que esse quadradinho vermelho aqui é o quadradinho que você vai clicar para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Você simplesmente vai se inscrever para receber automaticamente todas as atualizações no canal. Lembrando que você não tem custo nenhum com isso. É gratuito mesmo. Parece mentira, mas é gratuito. Então, clique nesse canal. É coisa muito simples, muito rápida. Você vai ajudar o nosso canal a crescer. E quanto mais o nosso canal crescer, quanto mais inscritos nós tivermos, mais vídeos gratuitos nós disponibilizaremos e vídeos de qualidade. Nosso objetivo aqui não é ficar com aquela balela de ficar enrolando, falar sobre isso para ganhar atendades, não. Vem em cima do negócio, libera o conteúdo e ponto final. Nosso objetivo é que você tenha subsídios para chegar e fazer uma excelente prova de direito eleitoral e de direito administrativo e gabaritar essa prova. Esse é o nosso objetivo. E o meu, particularmente, é que sejamos colegas da justiça eleitoral em breve. Vou ficar ainda mais feliz. Tá certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre uma questãozinha que envolve processo penal eleitoral. que envolve, de forma indireta, o tal do crime eleitoral. E no nosso inicinho eu disse que existem alguns assuntos no direito eleitoral que são assuntos que o aluno sempre deixa por último. Aquela parte de recursos eleitorais, a parte de crimes eleitorais, processo penal eleitoral. Pois bem, olha, para se submeter uma prova no âmbito dos TREs ou do próprio TSE, não dá para deixar nada para trás. Tudo é importante. Sabe por quê? Às vezes você encontra em prova duas questõezinhas sobre crimes eleitorais. E se é a Fundação Carlos Chagas que está organizando esse concurso e você deixa para trás, você erra duas questõezinhas dessa, você sabe que são seis pontos. Porque em regra, nas provas de FCC, uma questão de direito, ela vale três pontos. Ou melhor, três pontos. E uma questão de português, de informática, um ponto. 8.112, lei 8.429, lei de processo administrativo, um ponto. Então isso faz uma diferença gigantesca. Então não existe um tópico que você pode deixar de lado. Ah, as chances de cair são menores. Realmente, as chances de cair são menores. Mas aí eu pergunto, e se cair? E se cair, pronto, você está em maus lençóis. Porque você perdeu, por exemplo, três, seis, quem sabe até nove pontos. Porque você simplesmente optou por não estudar aquele conteúdo. Eu vou te dizer, viu, é muito triste se olhar a prova e falar assim, poxa, que questão fácil. Se eu tivesse investido uma hora do meu tempo, um dia do meu tempo, para ler isso aqui, eu teria sido aprovado. Já pensou, minha vida ia mudar. Caramba, já presenciei uma situação dessa e é chato. A pessoa demorou uns dois meses para se reconstituir e voltar aos estudos. Não é fácil, não. Então não vamos deixar nada de fora. Vamos estudar tudo. Nosso objetivo aqui é gabaritar direito eleitoral. É gabaritar direito administrativo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver essa primeira questão. A questão diz o seguinte. O órgão do Ministério Público requereu o arquivamento de comunicação de crime eleitoral. O juiz eleitoral considerou improcedentes as razões do pedido de arquivamento e ordenou a remessa da comunicação ao procurador regional eleitoral, que insistiu no pedido do arquivamento. Nesse caso, o juiz. Então vamos lá. Lembrando que o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda o que está escrito lá no código. Por quê? Porque se você não entender, você não vai resolver a questão. Porque ler lá é muito fácil. Você pega lá o seu tempo e vai ler. Então vamos aqui basear naquela didática básica, muito simples, com exemplo. Porque o que eu quero é que você entenda e compreenda a situação. Então veja, quando nós falamos em crime eleitoral, nós sabemos que é legitimado para propor uma ação penal pública contra aquele que cometeu o crime eleitoral, o Ministério Público Eleitoral. Essa é a regra. Então quando alguém comete o crime eleitoral, é o Ministério Público Eleitoral que vai propor a respectiva ação penal pública, com o objetivo de processar e punir aquele que cometeu o crime eleitoral. Até aí está tranquilo. Agora, para o Ministério Público Eleitoral apresentar essa denúncia, para o Ministério Público Eleitoral apresentar essa ação penal pública contra quem cometeu o crime eleitoral, é necessário que ele tenha provas. É necessário que ele analise aqueles autos e fale, poxa, aqui eu estou convicto. Esse cara cometeu um crime eleitoral. Ou então, olha, eu não estou com muita convicção que ele cometeu um crime eleitoral, não, mas já existem indícios claros, já existem indícios que podem me levar no futuro, por meio de outras provas, a concluir nesse sentido. Tá certo? Então se já existem indícios de materialidade, de autoria daquele crime eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, então, ele propõe a ação penal contra aquele que cometeu o crime eleitoral. Mas pode ser que em determinado momento o Ministério Público bata o olho naquilo e fala, ah, isso aqui não há qualquer indício de materialidade que realmente aconteceu um crime eleitoral, não há qualquer indício de que Coxinha foi o autor desse crime eleitoral, ah, isso aqui não é crime eleitoral nem aqui, nem na China. Ah, vou requerer ao juiz que arquive esses autos, que arquive esse inquérito, por exemplo. Ok. Então quando o membro do Ministério Público Eleitoral, ele se manifesta solicitando ao juiz, requerendo ao juiz que arquive aqueles autos, aquele inquérito policial, por exemplo, por quê? Porque não há uma justa causa? Porque não há provas que possam condenar aquela pessoa? O juiz eleitoral, então, vai analisar o pedido. Deixa eu ver aqui, ó, o Ministério Público está requerendo arquivamento. Ah, eu não concordo, não. Para mim, essas provas aqui são suficientes. Para mim, juiz eleitoral, aqui há fortes indícios de que esse cidadão cometeu um crime eleitoral. Aí o juiz eleitoral vai dizer, não concordo com o arquivamento, indefiro o pedido de arquivamento. Está vendo? O que acontece? Nesse caso, esse processo, ele vai ter que ir para alguém. E vai para quem? Como o juiz, ele trabalha ao lado do membro do Ministério Público Eleitoral, do promotor eleitoral, esse promotor é que apresenta as respectivas ações onde? Perante esse juiz. Ele já falou, eu, promotor, entendo que não há indício de autoria nem materialidade, não há uma justa causa para propor essa ação contra esse cidadão. O juiz entende que há sim. Então esse promotor não vai propor a ação, ele já falou. O que o juiz vai fazer? O juiz pega esses autos, esse processo, e encaminha para o chefe do promotor eleitoral. E quem é o chefe do promotor eleitoral? O procurador regional eleitoral. Aí o procurador regional eleitoral, na sede, lá na capital, ele vai olhar e vai dizer, é, realmente, eu estou analisando aqui, e eu entendo que há sim indícios de materialidade e de autoria. Há provas que possam subsidiar uma ação contra esse cidadão. Então nesse caso, a opinião do procurador regional eleitoral foi diferente da opinião do promotor eleitoral. Então o procurador regional eleitoral, ele mesmo pode chegar e propor aquela ação. Ou ele pode designar um outro promotor eleitoral para propor aquela ação. Ok? E aí a coisa vai continuar. Agora, pode acontecer de o procurador regional eleitoral bater o olho naquele processo e falar, naquela ação e falar, Ah, aqui realmente, o promotor eleitoral lá, na primeira instância, está corretíssimo. Aqui não há indícios de autoria. Aqui não há indícios de materialidade. Não há justa causa. Não há o porquê de se propor essa ação contra o cidadão. Isso aqui não é aqui no eleitoral, nem aqui na China. Pronto. Então o procurador regional eleitoral concordou com o promotor eleitoral. E aí ele vai dizer, olha, excelência, eu, procurador regional eleitoral, entendo que o promotor eleitoral está certo. Não há indícios de autoria nem materialidade. Não há justa causa. Portanto, também são no sentido de arquivar esses autos. Arquivar esse inquérito. Arquivar esse processo. Acabou. Então o juiz eleitoral não vai ter outra escolha que não seja arquivar o processo. Ele pode até discordar do promotor eleitoral. Aí prevalece essa decisão do juiz, no primeiro momento, e aí os autos são encaminhados para o chefe do promotor eleitoral. Mas se o chefe do promotor eleitoral, que é o procurador regional eleitoral, entender que o promotor eleitoral está certo, aí o juiz eleitoral não tem escolha. Vai ter que determinar o arquivamento daquele inquérito. Ok? Gravou isso aí, né? Vira e mexe, as bancas cobram isso em prova. E, na verdade, essa é uma questão mais processual. Se você for estudar o CPP, o Código de Processo Penal, você vai encontrar isso no CPP. Só que aí nós vamos utilizar no âmbito eleitoral, porque você sabe muito bem que o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente ao processo eleitoral. Mas vamos lá. Então, nesse caso, se o procurador regional eleitoral insistir no arquivamento, o que vai acontecer? Solistará a ordem dos advogados do Brasil ou a designação de advogado? Tem nada a ver. B. Nesse caso, o juiz poderá determinar de ofício a instauração? Não. Quem vai instauração é o membro do Ministério Público. C. Está obrigado a atender o pedido de arquivamento. Certinho. Então, nesse caso, o juiz não tem o que fazer. Vai simplesmente acatar o pedido de arquivamento e ponto final. Resposta, letra C. Fácil, né? Estou falando? O negócio é você estudar isso de forma objetiva, de forma clara, é você entender o que está acontecendo. Porque você lê e fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Tenho noção do que é. Mas quando você começa a entender o funcionamento na prática, aí fica tudo mais fácil. Não tenho dúvidas disso. Beleza? Então é isso. Em breve estamos de volta. E se você gostou, por favor, compartilhe o nosso vídeo. Dê o seu joinha. Indique para os amigos. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que o canal cresça. Porque quanto mais nós crescermos, mais vídeos, mais ideias, mais aulas para você se preparar cada vez melhor. Ok? Um grande abraço. E até mais. E aí